Tá aí pessoal, dia 17 do 12, cheguei agora aqui em frente ao Q&G, as viaturas militar, nossa bandeira maravilhosa tá aqui, aqui a turma, tá todo mundo dormindo agora, daqui a pouco começa o movimento, daqui a pouco começa a nossa luta do dia de hoje e vamos pra cima, se Deus abençoar. É muito grande aqui tá gente, muito grande o acampamento, muito bacana, eu acho que a gente tem que acreditar e sou mais um com a ajuda de vários de vocês, ó, tamo aqui, eu vou passando qualquer coisa aqui, as notícias eu vou passando pra todos nós, pra que a gente possa tá acompanhando tudo, a estrutura aqui é bem interessante, quem quiser vir pode vir, porque é uma, duas, cinco pessoas, pessoas, dez pessoas, cem pessoas e isso ajuda. Então vamos lá, tamo junto aí Brasil!